A Secretaria Municipal de Segurança Pública, com apoio da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Agentes de Trânsito, realizaram na tarde de ontem uma fiscalização no Trânsito de Sorriso, especificamente na Avenida Idemar Riede. O objetivo é propiciar um trânsito seguro do município, tendo como foco a fiscalização de motocicletas. Tudo que se refere ao Código de Trânsito, desde transporte de GLP, de água, quanto a documento do motorista, da motocicleta e demais documentações exigidas pelo Código de Trânsito para a condução de motocicletas. Até o momento, segundo o secretário, a operação detectou um alto número de condutores que trafegam em Sorriso, sem a Carteira Nacional de Habilitação. O que a gente verifica nessa primeira uma hora já de operação é a grande quantidade de condutores de motocicleta inabilitado, ou seja, sem qualquer conhecimento de condução de veículo automotor, de legislação de trânsito, transitando por nossas vias do município. Além da Idemar Riede, a fiscalização acontecerá em outros pontos do município nos próximos dias. A Secretaria, em acordo com as forças de segurança do município, nós planejamos e elaboramos alguns outros pontos, em algumas outras datas também, para se repetir e assim a gente possa, de forma frequente, ter uma fiscalização mais intensa do trânsito de Sorriso.